Eu sou o Thiago Diz e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estarei tocando a música Moby Dick do álbum Led Zeppelin II. Espero que gostem. Se vocês curtirem, deixem o like e se inscrevam no meu canal para ajudar a divulgação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri